O que a gente ia querer fazer se fosse o último dia? A gente ia querer estar junto das pessoas que a gente ama. Quanto tempo a gente não faz isso? E estando junto dessas pessoas, a gente ia querer que esse momento, esse encontro de estar junto fosse o mais significativo. A gente não ia querer fazer prestação de contas em família. A gente não queria lembrar o defeito das pessoas. A gente não ia querer ficar lembrando as amarguras. A gente ia estar querendo lembrar as coisas boas. A gente gostaria... A gente está na mesma mesa, comendo. A gente está ouvindo as nossas músicas. A gente está segurando a mão um do outro, olhando nos olhos. Eu me lembro que eu fui chamado a aplicar um passe, num irmão conhecido nosso que estava já em momentos de passagem da terra. E eu do lado da cama dele, dei o passe. E aí quando terminou o passe, ele estava eu, um enfermeiro e a esposa dele. E aí, então, depois o passe, ele olhou para mim e falou assim, até com dificuldade. Sepacol. Eu falei, meu Deus, o homem doidou com o passe. Sepacol. Eu olhei para o enfermeiro. O enfermeiro falou, eu entendi. Foi lá, trouxe um enxaguatório bucal. E começou a fazer higiene bucal dele. Eu falei, meu Deus, quem é que quase morrendo vai querer fazer higiene bucal? Aí, quando terminou, ele se virou para a esposa e disse, um beijo. Ele queria dar um beijo nela. E ela se aproximou, inclinou o corpo. Ele deu um beijo assim no rosto. Foi dos beijos mais lindos que eu vi na minha vida. E foi o último. Porque ainda naquele dia, ele fez a partida dele. Mas deixou marcado no coração da esposa, aquele momento de profunda ternura. Então, como nós muitas vezes perdemos esse timing da nossa passagem pela terra. O que eu tenho um beijo! E aí, vai ficar com essa receita. E aí?